O Sol e o Luar A fragrância do mar Uma folha em branco por escrever Vou ficar assim Sem saber de mim Perdido em ti Na palavra apetecer Um novo amanhecer Vou ficar assim Sem saber de mim Perdido em ti Na palavra apetecer Um novo amanhecer Ficou o teu olhar E o teu nome na paisagem Um cais para além do mar Um farol guiando esta viagem Ficou o teu olhar No horizonte como miragem O sonho a flutuar Um barco solto na outra margem Vou ficar assim Sem saber de mim Perdido em ti Perdido em ti Na palavra apetecer Um novo amanhecer Vou ficar assim Sem saber de mim Perdido em ti Perdido em ti Perdido em ti Na palavra apetecer Um novo amanhecer Um novo amanhecer Perdido em ti Ver no amanhecer Não temenfactor Um amanhecer Um amanhecer Um amanhecer Um amanhecer Um amanhecer Um amanhecer O que é isso?